Em todo o Brasil, as condições de saneamento são consideradas inadequadas em 28,3% dos lares sob responsabilidade de mulheres. Na região norte, o percentual é muito maior, chega a 70%. Em relação ao abastecimento de água, as mulheres do norte dependem mais de rios e lagos. E em 35,5% dos lares chefiados por elas na região, não havia acesso à rede geral de coleta de esgoto em 2010. As mulheres do norte também perdem quando o assunto é acesso à renda. Em todo o país, 30,4% das pessoas do sexo feminino não possuem fonte de renda. No norte, 37,7% das mulheres estão nessa situação.